A República Democrática do Congo e imagens captadas por um drone mostram a destruição causada por inundações onde mais de 400 pessoas morreram e milhares estão desaparecidas. Paquistão, oficiais do partido do antigo primeiro-ministro Imran Khan afirmam que o mesmo foi detido quando compareceu a um tribunal na capital. Faixa de Gaza, um vídeo divulgado pelas Forças de Defesa de Israel, mostra as instalações da Jihad a serem alvo de ataques aéreos na terça-feira. Doze pessoas morreram, incluindo os comandantes e as suas famílias, informaram autoridades. Rússia, o presidente Vladimir Putin assistiu ao desfile anual do Dia da Vitória que assinalou a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Indonésia, líderes do sudoeste asiático chegaram na terça-feira ao aeroporto internacional de Komodo para a primeira das suas cimeiras bianuais. Legenda Adriana Zanotto